Bom dia, Sr. Manuel. São organizações à TAP, não é? Os 500 e mais de um milhão que indignou toda a gente. O Portugal está a passar um momento muito difícil e estas coisas, destes dinheiros de gastos. Isto não é preciso recorrer a um boneco com inteligência artificial para ver que a questão é de dinheiro e de negócio. E não pode ser, a igreja não pode ostentar tanto dinheiro. O evento, diz, custa 20 milhões. Porquê? É por causa das casas de banho? Será por causa do palco de serem para a lista? Diz que vêm milhões de jovens a pagar 235 euros. É preciso o dinheiro público? O dinheiro público? Até se pagamos já todos nós, paraquê é que vêm os jovens a pagar 235 euros? Quem é que vai ganhar com isto tudo? O que é que conseguiram com isto? Virar tudo contra a visita do Papa? O homem se calhar até fica indignado quando souber e o que é que está a passar. E depois isto é legal. E as outras religiões? Que não é só a igreja católica. Eu sou batizado, estou à vontade para dizer isto. Fui batizado na igreja da Marcha da Manhã. Estão na igreja católica, claro. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Isto é ínfame. Se irem ao Estado, as outras religiões também dão o mesmo dinheiro. O Moedas e o Bispo dizem que o timing é impossível já mudar o projeto porque o tempo já é pouco e tal. E podíamos fazer alguma se tivéssemos mais tempo e tal. O Papa não tem culpa disto. O Papa agora diz-te alguma coisa há pouco tempo que me indignou. O facto foi que a homossexualidade não é crime, mas é pecado. E eu pergunto onde é que está na Bíblia, onde é que está escrito na Bíblia que amar é pecado. Não é? Obrigado, José Manuel. Isto já é outra dimensão da questão. Obrigado pela sua colaboração.